Música Nesta sexta-feira, representantes dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem participaram da audiência pública conjunta das comissões de saúde, trabalho, ciência e tecnologia e direitos da mulher da alerje. O objetivo foi falar sobre o protagonismo da categoria durante a pandemia da Covid-19, sobre a importância da valorização desses profissionais e da luta por melhores condições de trabalho desses trabalhadores, que não estão apenas nos hospitais, mas nas universidades, nas instituições de pesquisas, nos órgãos de fiscalização e nos mais diversos setores da sociedade, contribuindo com conhecimento técnico e científico para o aperfeiçoamento da saúde pública. A deputada Marta Rocha destacou que quase 80% dos profissionais de enfermagem são mulheres e pediu aplausos para a categoria. Essa também foi uma forma de homenagear esses profissionais da área da saúde, que no último dia 12 de maio comemoraram o Dia Nacional da Enfermagem. Essa audiência demonstrou que alguns problemas ainda persistem. A falta de equipamentos de proteção individual, a precariedade das condições de trabalho, os baixos salários, as dificuldades nas relações com as organizações sociais. Por tudo isso, é importante registrar que os profissionais da enfermagem estão na linha de frente da Covid-19. São eles que garantem um bom atendimento aos pacientes contaminados pelo coronavírus. Por isso, a eles, os nossos aplausos pela competência e pelo compromisso com o Sistema Único de Saúde. A diretora da Escola de Enfermagem, Ana Neri, da UFRJ, falou sobre o lugar que os enfermeiros ocupam na área de educação e da ciência e as grandes contribuições que eles podem dar para o fortalecimento do SUS. Carla Araújo também enumerou uma série de burocracias encontradas no processo de convênio entre as instituições de ensino e o governo do Estado para a realização de programas de residência e acesso às bolsas de pesquisa. Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, reforçou o protagonismo dos profissionais de enfermagem em toda a linha de frente da pandemia do novo coronavírus, em especial nas unidades de saúde. É muito importante ressaltar, nesse debate, o papel de enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, no trabalho cotidiano nas unidades de saúde. Atendendo pacientes, prestando assessoramento especializado às equipes médicas, coordenando todo o trabalho de enfermagem, de recuperação, de assistência aos enfermos e enfermas, dialogando com as famílias. Portanto, reputo como sendo uma das atividades mais centrais no contexto da pandemia, a atividade exercida por enfermeiros e enfermeiras. A deputada Mônica Francisco destacou que a pandemia da covid-19 vai deixar muitas marcas nos profissionais de enfermagem, com a sobrecarga de trabalho, a exposição ao contágio, a falta de equipamentos, entre outras situações que há mais de um ano tem levado esses trabalhadores à exaustão. A parlamentar também lembrou que uma pesquisa da Fiocruz mostra que 95% dos profissionais de enfermagem tiveram a vida completamente transformada pela pandemia e que pelo menos 50% deles estão trabalhando mais de 40 horas semanais. Mônica Francisco homenageou os 1.893 profissionais que perderam a vida em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, e todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos e assistentes de enfermagem do país que se dedicam a salvar vidas. A importância dessa audiência, para além de ouvir a categoria que é composta majoritariamente por mulheres, mais de 80% e mais de 50% de mulheres negras, é que se garanta de fato uma jornada de 30 horas e que se cumpra como principal encaminhamento dessa audiência o plano de cargos, carreira e salário, garantindo aí a dignidade desses profissionais que vêm enfrentando bravamente esse período de pandemia.